Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol ou simplesmente VFF No vídeo de hoje vamos fazer o resumo da série D e C de 2022 Esse ano não foi nada bom ter o nome de Náutico Além de termos o Lanterna na série B, também tivemos o Náutico Lanterna na série D Foi pavorosa a campanha do Náutico de Roraima Tomaram de 6, de 8, de 10, complicado Diferente do Náutico, o outro clube de Roraima representou bem o estado O São Raimundo de Roraima avançou de fase, porém já foi eliminado nas 16 de finais Igual ao seu charado Amazonas Falando em Amazonas, o clube que carrega o nome do estado nas costas representou Foi líder do grupo, passou por Juventude de Samas, Largarto e Portuguesa do Rio Só caiu nas semis para o Pouso Alegre Pouso Alegre que essa temporada deixou os torcedores do Paraná bem tristes Eliminaram a Grária Azul na Copa do Brasil e nas oitavas da série D Paraná que ficará um tempo de molho ou, pelo seu histórico, procurará novos clubes para se fundir Além do Paraná, tivemos outro grande clube na série D, o Santa Cruz Que muito aos trancos e barrancos conseguiu avançar de fase e eliminar o Retro Clube que apesar do nome é novo e que teve o artilheiro do campeonato O mascote, não esse, e sim o jogador que fez 11 gols nessa série D Mas para o azar do Santa Cruz, o Tocantinópolis ativou o modo opressor de pernambucanos Bateu no Náutico e no Santinha Pessoal desses dois clubes deve estar até agora com medo do Bilal e do Chico Bala Tocantinópolis opressor que chegou até as quartas, quando não conseguiu fazer gol no São Bernardo Que aliás, foi uma marca registrada do clube do ABC O goleiro Alex Alves ficou 12 partidas sem sofrer gols, mais de 1200 minutos Quero falar nada não, mas o pessoal da Folha secou legal o goleiro Tanto que após a matéria ele tomou gol E para o meu Paraná, diga-se de passagem São Bernardo que eu achava que ia ser campeão Porém, o que aconteceu foi que ele foi eliminado para o campeão O América, que esse ano terá um Natal muito feliz Pois conseguiu seu primeiro título nacional E de quebra, saiu dessa Série D Diferente do Caxias, que claramente está em um relacionamento sério com a Série D No jogo do acesso contra o América Até os 43 do segundo tempo Eles finalmente estavam rompendo esse relacionamento Mas, fizeram igual o Brasiliense Que sempre se criou expectativa de melhora Mas nada acontece Tinha que ser mesmo de Brasília Dessa vez, caíram nas 16 de finais para o clube do Richarlison O Motoclube, outro time que sempre se criou expectativa Decepcionou de novo Igual o único time que tem Copa do Brasil que disputou essa Série D Foge a Santo André A dupla Tordinho e Nescau não deu certo O 4 de julho, desde que tomou de 9 do São Paulo Não se recuperou E o Globo lamentou que não caiu no grupo do Internacional E o Internacional, mais uma vez, decepcionou Limeira e o Estado de São Paulo A Tuna não subiu E o Mikasa provou que dinheiro não é tudo na vida Indo agora para a Série C Essa temporada aconteceu algo que eu amei Em vez de ser dois grupos com 10 clubes Colocaram todo mundo junto E fizeram um campeonato com apenas um turno O Alto ficou lá embaixo E por pouco não caiu O Dragão Azul só retornou a confiança nas últimas rodadas Dos clubes cearenses Ferrou para o Ferroviário E para o Atlético Cearense Que jogarão a Série D ano que vem O Floresta ficou no verde E conseguiu se manter por mais uma temporada na Série C O São José continua sendo o único time de Porto Alegre Que nunca foi rebaixado em campeonato nacional O Botafogo da Paraíba só não decepcionou mais Que seu rival campinense Que esperou 11 anos para voltar para a Série C Para já cair em seguida Nessa Série C tivemos os opostos De um lado o Brasil de Pelotas Caindo igual o Paraná De outro o Mirassol Que está subindo igual o CSA Ganhou a Série D em 2020 E agora em 2022 Ganhou a Série C Vitória frente ao ABC Que também está subindo igual o foguete do Elon Musk Falando em Vitória O Leão parecia que ia decepcionar Porém nas últimas rodadas O clima mudou completamente E conseguiram acesso O Leão Azul decepcionou E o seu rival O Papão da Curuzu Fez o que todos esperavam Avançou de fase E foi eliminado logo em seguida O Volta Redonda Não conseguiu Dar uma volta na Série B E o Figueirense mostrou Porque Dos grandes clubes de Santa Catarina É o único time Que não tem nacional O Botafogo de Ribeirão Preto Subiu E mostrou Como o interior do estado De São Paulo Tem um futebol forte E o Manaus está apenas esperando O Amazonas na próxima temporada